Olá, Cristiano, Lucas e demais alunos do curso de Spider Project SPU. Essa não é uma avaliação de exercício, e sim um vídeo rápido de apoio à dúvida, onde eu fiquei devendo ao Cristiano, depois de uma conversa que tivemos por Hangout, um pouco de informações adicionais sobre o processo de importação de uma EAP existente para um projeto. Então o que eu vou fazer aqui vai ser criar um projeto novo, vou fechar aqui, vou criar um projeto novo e vou importar a EAP daquele arquivo caderno de exercício que eu tenho aqui nos meus documentos. Então eu vou criar um projeto novo, projeto qualquer, pode ser um projeto 2, ok? O que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui, meus livros de referência, eu tenho caderno de estudo, esses iguais aos que vocês baixaram. Então deixa eu pegar ele aqui e vou trazer ele para cá, vou trazer meu projeto para cá e vamos comentar aqui algumas coisas. Primeiro, primeiro vamos ver isso, né? Eu tenho um arquivo existente, eu tenho um SEP e quero importar para cá. Então eu vou, na verdade, transferir, eu tenho que ver aqui no meu livro de referência, eu vou transferir e eu escolho transferir para um projeto, no caso do meu projeto 2, quando eu tiver mais de um projeto aberto, vou poder selecionar aqui o documento inteiro e apertar OK. Quando eu apertar OK, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todas essas linhas e vai trazer para o meu projeto. Uma coisa importante aqui, vou fechar, não vou fazer agora, eu vou criar uma fase nova, vou converter esse aqui para fase, e vou pegar esse código e colocar código 1, igual a esse código aqui, ó, obra registrada. Para mostrar o quê? Caso já tenha, nesse meu projeto, caso já tenha uma fase, a minha é a P que estiver selecionada no momento onde eu vá fazer essa transferência. caso já tenha selecionado, caso já exista um código igual, ele vai sobrescrever. Então o que vai acontecer aqui vai ser que essa fase vai mudar de nome. Então vamos lá, vou transferir, são as mesmas opções, o projeto selecionado, que vai ser o 2 aqui, tudo, OK, vem para cá. Então repare que ele alterou o nome e manteve a atividade que já estava dentro dessa fase e trouxe essa linha, toda essa é a P para cá. Caso eu tenha mais de uma é a P, ele vai trazer para que estiver selecionado. Esse tipo de tabela do livro de referência é a P atual, é a P corrente. Vamos fazer o oposto agora. Eu vou criar um outro arquivo e digamos que eu queira exportar. Eu vou criar um projeto 3 aqui e vou inserir algumas atividades e vou converter elas para a fase somente para a questão de praticidade, para eu criar fases aqui. Então eu convertei para a fase, convertei para a fase e vou pegar essa aqui, vou colocar dentro dessa e essa aqui também. Então eu vou tirar e colocar assim. Dessa forma, tendo melhor aqui pelo meu WBS Chart, eu fiquei assim. O nome da atividade, então vamos renomear. Vou botar fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Se eu quiser fazer o oposto, se eu quiser exportar e criar um livro de referência. Nesse caso eu tenho que vir aqui em projeto, criar esse livro de referência e deixar selecionado é a P atual, corrente WBS. Eu não desejo selecionar aqui WBS. Essa aqui é uma tabela diferente. Quando eu fizer isso, eu vou exportar, na verdade, as opções que eu tenho quando eu crio a minha EP aqui. Então o que eu vou exportar vai ser somente o nome, o código, se ela é principal ou não. E talvez observações, eu não fiz o teste, vocês podem fazer aí. Eu acho que observações também vão. Eu não vou exportar os elementos dessa EP. Para eu exportar os elementos dessa EP, eu tenho que criar meu livro de referência com esse WBS. Repare também que eu não vou exportar atividades, somente a EP. Então vamos criar. Aqui, criei. Ele não fecha a tela, eu posso fechar aqui. Dou um duplo clique. E vejo que ele trouxe o projeto. Fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Para que ele não faz a coordenação, mas eu posso ver por level aqui. Esse é o level 1, esse é o 2. Então eu tenho níveis diferentes, significa que fase 1 e fase 2 está dentro do projeto, porque está no nível 2. E aqui no nível 3 eu tenho fase 3 e fase 4. Então, ao exportar esse livro de referência com a exportação de uma EP que eu acho interessante para replicar em outros projetos, ou que eu quero compartilhar com outras pessoas, vale a pena você alterar esse código, não deixando os números, que é o padrão da ferramenta, para que essa pessoa, ao importar, não perca acidentalmente informações. Se eu quiser, por exemplo, trazer o meu projeto 2, eu tenho aqui o código dessa fase 1, é o número 6. Se eu exportar, vai dar problema com esse aqui, que também é o código 6. Então eu vou transferir, vou transferir o projeto 2, né? Projeto 2, selecionado, tudo, tal, ok. Separa aqui agora, fase 1, fase 2, fase 4, fase 3, bagunçou tudo. E ainda mudou a ordem, porque aqui é o nível 2. Então isso aqui não era nível 2, agora é, então bagunçou. Ok? Esse é um vídeo rápido, como eu comentei, justamente para mostrar essa função na prática. Eu recomendo que vocês testem a criação de livros de referência com outras coisas, conforme a gente vá trabalhando com elas. Por exemplo, atividades, a gente tem calendários, nós já trabalhamos também, níveis de acesso. Tudo isso você pode criar para que não seja necessário ficar repetindo. Criando assim um padrão dentro da organização, onde você somente vá depois transferindo para os projetos novos. O que você pode fazer também é criar templates. Nesse caso, você cria um projeto sem as atividades, somente, por exemplo, com os níveis de acesso, os calendários. Tudo que seja comum a todos os projetos e crie os projetos da empresa derivado, né? Salvando como, né? Esse template que você criou. Bem, a gente fica por aqui. Até a próxima. Um abraço. Tchau. Tchau.